Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Eu sei que algumas pessoas é assim. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Cada um escolhe o que quer ser. Na vida, cada um decide o legado que quer deixar. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Nós temos o problema de julgar. Nós temos o problema de julgar. A Leti, ela nunca escondeu a sua profissão. Ou melhor, o que ela faz? Ela já... Sim, eu estou... O que estou a ver? Ok, fiz. Eu quero chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. E vamos entrar em contato com ela daqui a pouco no show de frente. A Leti sempre deixou clara que ela tem um site, segundo ela chama de um site de vídeos sensuais. Ela diz que tem um site onde vende vídeos sensuais. Ela grava vídeos sensuais e, por sua vez, disponibiliza no seu site. Quem estiver interessado, paga o que é o site, para não ser mensal, ou sempre que vir, deve pagar. Ela sempre falou em relação a isso. Que ela tem um site, onde neste site é para adultos. Onde pagam para ver o conteúdo dela. Conteúdo maior de 18 anos. Nunca escondeu ela. Esta menina nunca escondeu isso. Ela nunca escondeu. Não, não temos como passar o vídeo da Leti. Quem está dizendo que estamos abrindo o vídeo da Leti? Não, meu. Xiii. É um vídeo muito, mas muito agressivo. Ela tocar guitarra. Não, já tocar guitarra, vocês entenderam o que é, não é? As crianças, ainda bom que não entendem, são os mais velhos. É um vídeo onde ela está a tocar guitarra. Então, não há como mostrar este vídeo. Ah, está a cantar. Não, Francisco, esse não. Francisco diz que ela está a cantar no microfone. É um vídeo onde está a fazer uma capela no microfone. Está a cantar no microfone. Está a fazer uma capela. Tipo Diana, assim. Porém, não tem como mostrar. Tem crianças aqui no show. É um vídeo onde ela está no microfone a cantar. Vai fazer uma capela aí. Porém. Não tem como mostrar nada. Definitivamente, nem censurado, não tem como. Mas agora, há um porém que... A Letty sempre deixou clara, claríssimo, que ela tem um site privado dela, onde ela vende conteúdos, disponibiliza seus conteúdos íntimos. Para você ter acesso aos seus conteúdos, você tem de pagar. A Letty sempre foi uma modelo polêmica. Não restam dúvidas que ela é polêmica. Ela sempre foi polêmica pela sua maneira de estar. pela sua maneira de se apresentar. Ela já esteve, inclusive, várias vezes aqui no show do Fred. Já esteve em vários programas de TV. É uma menina que tem a sua maneira de estar, de viver. É por isso que eu dizia, cada um decide como é que quer viver. Cada um traça o caminho que quer seguir. A Letty, ela sabe o que quer da vida dela. Eu liguei para a Letty hoje. Convidei para ela vir ao nosso show hoje. Para que pudesse explicar. Falamos também do projeto de careira. Falar em torno desta capela que ela fez no microfone. Capela esta que vazou. E ela disse ao Hebreu. Eu não sei por que vocês estão a criar muita polêmica. Os blogs estão a criar muita polêmica. Eu não sei o por que vocês estão a criar muito vucu-vucu. Em torno da minha atuação, da minha capela no microfone. Ela estava a fazer karaoke. É karaoke, né? Ela estava a fazer uma apresentação de karaoke. Estava a fazer karaoke, né? Sim, estava a fazer karaoke.